galera beleza é galera vintas aqui no canal né como vocês sabem já virou o título aí né é vocês vão vendo a minha voz assim rouca porque eu tô com medo de garganta né mas nada impede de eu tá fazendo um vídeo aqui pra vocês ok é trouxe um produto né benguja aí da nossa parceira do canal como sempre aí né é não está fornecendo aí produtos pra estar divulgando aqui né justamente pra tá também atualizando aqui o canal as minhas ferramentas ok é trabalho que é eu trouxe uma um equipamento legal aqui é esse equipamento galera chegou bem rápido tá bem rápido eu vou deixar tudo na descrição do vídeo tanto o link do produto quanto o rastreio né você ver que chegou rápido chegando bastante rápido o produto os correios também é é despachar o logo não fui taxado o produto é eu não fui taxado porque um valor acessível aí e também o frete também nesse produto é grave ok é primeiro eu pedi cinco produtos chegou três vou tá mostrando pra vocês aqui primeiras encomenda vou abrir é um vou fazer o vídeo de um mas vou mostrar que chegou pra vocês aqui você estava ver ficando junto comigo primeiro chegou essa encomenda aqui ó nem dá tudo aqui no meu tá esse aqui é um produto que chegou que é e chegou mas esse pacote aqui que ele veio ele veio com dois produtos dentro dele tá justamente para ter o rastreio né como o valor é era um pouquinho abaixo aí colocou os dois juntos para dar um valor de rastreio e creio que seja isso ok e achou melhor trazer dois produtos em um uma só em um só pacote ok beleza a gente tá fazendo esse esse é fazer tirando esse produto da embalagem ele tá fazendo uma revisão nele eu vou dar aqui eu vou deixar aqui falar sobre ele né as características tudinho mas eu vou falar o dia que chegou aqui ó deixa eu pegar aqui e tentar mostrar pra vocês a data que eu comprei é um foco legal aqui vendei dia 8 do 10 né e ele chegou galera é dia 26 e chegou nos correios eu fui retirar realmente lá porque ia demorar mais um pouquinho para chegar na minha residência ok beleza eu vou deixar aí na descrição aí o rastreio para vocês verem aí como chegou bastante rápido quem que acontece vamos estar abrindo quem é não tá abrindo o produto pode estar mostrando para vocês como você já viram o título já sabe o que é eu vou estar tirando a embalagem aqui a galera qualquer coisa aí é tudo na hora mesmo não eu não testei ainda nada o aparelho voltar só abrindo aqui tirando da embalagem né tá mostrando você fazer alguns testes nele vou só tirar aqui pra como ele é grande vamos ver só isso aí mesmo só tá tirando a embalagem por enquanto vocês vão ver só assim né por enquanto tirei da embalagem vou tá puxando aqui pronto olha aí galera ele está tirando o meu equipamento aqui da bancada para ficar melhor visualização olhem aqui ó ó ó uma estação portátil né olha aí ó disse de 100 a 480 graus bem prática ela galera porque ela é portátil né eu resolvi trazer essa aqui porque eu achei bastante interessante é esse modelo específico tá vamos tá tirando aqui a caixa como sempre sempre repito isso mas o equipamento é totalmente protegido né ó é assim que vem tá vamos tá tirando aqui pra tá visualizando melhor vamos tá deixando o aparelho aqui vamos tirar tudo aqui da caixa ele vem aqui com o manualzinho manualzinho né ó manualzinho aqui vem o certificado aí tem tá beleza ele vem com o suporte vinho aqui dele ó tranquilo e os vocais aí né ó beleza tranquilo esse produto aqui que eu pedi aqui foi é você pode tá optando ele em tensão de retrabalho aí em 110 volts ou 220 eu vou utilizar eu optei por pegar um de 110 volts tá vou deixar no link aí caso você queira adquirir o produto também em 220 volts o plugue dele aqui é não me agrada muito pois sabemos que no brasil né é tem um padrão né mas esse aqui é a gente pode tá utilizando outros outros tomadas e também com adaptador ok beleza posso tá utilizando outro adaptador aí ok ok tranquilo isso não é tranquilo é vamos ver a qualidade do produto mostrar bem próximo tá ó ok interessante gostei da qualidade pelo menos a aparência dele né bonito hein beleza por enquanto tudo ok o aparelho né bom se ele tá pega legal aí aqui ó onde entra os vocais aqui vamos tá colocando aqui ó ele vem com três ó vamos tá pra quem é recomendado ser pra qualquer um robista tá qualquer um que mexa com eletrônica de boa ele vem aqui tudo desmontado aqui né tá vou tá colocando aqui ó beleza ó ok ó ó de boa né tá ó ó ok o que a gente ponta por colocando aqui né mas por enquanto deixei assim o vídeo não fica muito longo já vai já se dá deixa eu ver aqui eu vou chegar aqui no no site e as características né do produto é uma das características dele, claro né, já dá para perceber que ele é portátil, né, com um painelzinho aqui, o displayzinho aqui né, o controlador aqui ó, da evasão de ar aqui né, temperatura aqui, aqui da temperatura, aqui da evasão de ar né, e vamos tentar esse produto para ver se realmente é de boa qualidade, ok, eu vou tá tirando aqui esse produto, vou tá tirando aqui o cabo aqui tudinho para tá ligando ele, ok, vou ver se dá para me ligar ele, é, uma tomada aqui, então o momento galera, como eu disse, a minha voz tá assim porque eu tô rouco né, comendo de garganta hein, primeiramente liguei ele ó, ligou o indicador aqui ó, aqui é o suporte, ó, suporte dele aqui, tranquilo, deixa tirar esses vocais aqui, pronto, não dá para pegar tudo aí na minha câmera aí, mas tá bom, ó, logo que liguei ele na alimentação ficou assim, vamos tá ligando para ver, já inicia aqui numa temperatura aqui ó, legal né, um barulhinho ele né, vamos ver, ó, ele não é muito silencioso não, ele é um pouquinho barulhento, ok, vamos ver se dá para trabalhar com ele aí, eu tenho, claro né, portátil a gente vai tá usando em campo também né, essa vantagem, vou tá jogando aqui, vou tá diminuindo, ah tá, deixa eu, ele tá no máximo né, você diminui aqui, mas onde há, do vento né, tá no máximo, essa borulhada toda aí né, tá, aqui no mínimo, mesmo assim ó, vou tá jogando aqui uma, tentando tirar aqui um, um camarada aqui ó, um LED né, barra de LED aí, vamos tá aumentando aqui, a temperatura aqui numa faixa aqui de 330, deixa eu mostrar pra vocês, tá, vamos ver se ele, que ele trabalha maravilha legal hein galera ó 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 Vou colocar de volta Esse LED aguenta no máximo essa tensão Você pode colocar em 300 também Vamos ver se ele já segura Legal Aprovei o equipamento Ele chega Vou aumentar Toda a evasão de ar No caso aqui a ventoinha dele E vou aumentar A nossa temperatura A minha dúvida é Se ele desligue o automático Eu deixei ele em repouso Eu vou tentar diminuir Bastante potente Realmente Deixei aqui Está caindo a tensão Está caindo a A temperatura Eu vou ver como ele se comporta Aí Em repouso Me diz aqui que ele tem As características Como um qualquer Outro qualquer Ele tem que ser portátil Especificação dele Já dei Ele trabalha Na tensão De 110 No caso esse A tensão de temperatura De 100 graus A 480 graus Tem um LED Que indica quando está ligado E pelo que eu Verifiquei aqui Não ouvi ele Não ouvi ele desligar aqui Nem nada Até agora Tá Mas pelo menos Ele trabalha Numa Trabalha Numa boa Uma boa potência Aí né galera É Recomendo ele Porque Achei interessante Por ser prático Você pode levar Para campo Você está fazendo Seu trabalho Televisão de LED Por aí Ou então Levando para outro local Onde você for trabalhar Só isso O barulho dele Aqui Eu vou diminuir Aqui O ar Né Você pode estar Graduando aqui No máximo Ele vai dar esse barulho mesmo Tá Barulho mesmo Creio que seja assim Né Eu vou desligar ele Por enquanto Vamos ver como ele procede Desliguei ele Eu acho que Enquanto eu desliga ele A gente joga uma Evasão de ar Né Até desligar Vai cair toda a tensão Isso eu desliguei na tomada Desliguei aqui Numa chavezinha dele Ok Vamos Deixa eu ver aqui Eu tinha uma placa Bem próxima aqui Que eu ia fazer uns Uns testes Ele demora Pra desligar Desligou Desligou Você virou O barulho Que trabalha Essa ferramenta Entendeu Faz bastante barulho Acho que é normal Vou estar tentando Vou estar tentando Remover aqui Outros componentes SMD Vou estar ligando Vou estar ligando Bora ver o que acontece Ele está indicando Aqui Está desligado Ficou automático Ficou automático Lá Vou colocar aqui Um 3,50 Bora ver Tá No máximo A invasão de ar Vamos ver Se ele tira Algum componente Vamos tirar Esse integradinho Aqui Olha Galera Ele é bom Olha Tranquilo ele Galera Olha Legal Tá Aqui está no máximo Galera Esse barulho Aí Mas eu recomendo Você usar Aí fica um pouquinho Silencioso Mas no máximo Esse barulhado Mesmo Aí Mas eu gostei Gostei do produto Tá Olha aí Legal E quando você desliga ele Ele vem na temperatura Que você deixou Ok Vamos estar desligando Ele aqui Desliguei Vou tirar aqui Vou deixar ele aqui Bonitinho Você pode estar também Optando Por encontrar O modelo Em 220 Já A existência Desse modelo Desse modelo Aqui Eu achei Só em 220 Em 110 Não achei Porque não Será que é difícil Queimar Tá O que acontece Acho que a Bangui tem que Também Acho que ela vai É Ela vai mandar Buscar É Olha Você pode estar Optando por comprar Outros bocários Desse aqui Ó Tá Outros bicos Né Ó Tá Isso aqui É que eu tinha De uma outra Estação Queimou Tá Que eu não vou Citar nomes Queimou Foi cara Ela veio Com várias Ó Você pode estar Utilizando Essa aqui Eu vou deixar Na descrição Também O link Desse Desse produto Tá Em caso Essas 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 Bocais Aqui Né Tá Esses Bico Aí Que eu chamar Ok Ó Tem Mais fininho Aqui Então que Vende Acho que Não sei se é Dez Ou mais Dez Não sei Doze Tá Vou deixar Tudo Na descrição Eu vou Estar Utilizando Ele Aqui Bastante Aqui Pra Saber O desempenho Dele Se você Se interessou Por esse Produto E Tá Querendo Saber Se realmente Vale a Pena Você Dar Comprar Ele No caso Realmente Ele está Muito Mais Mas Gostei Do Produto Não Vou Mentir É O Barulho Dela Só Realmente Que Me Incomodou Esse Barulho Mas Fora Isso Trabalha Perfeitamente Tá E É Isso Aí Galera Mais Um Produto Como Eu Disse É Quando Vim Mais Produtos Eu Vou Estar Postando Aqui No Canal A 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 Revisão Né Tirando O Produto Da Embalagem Pra Ver Realmente Se O Produto Como É Que Vem Se Vem Bem Embalado Se Vem Com Proteção É Tipo Rádio De Chute Tudo Tá É O Que Acontece É Eu Recomendo Pra Galera Porque Achei É O Produto Realmente Boa Qualidade Como Já Disse Repito Só O Foi Só Esse Barulho Mas Eu Já Trabalhei Com Estação Também Que A Estação De Top Que Fazia Muito Barulho Tá É Porque Eu Coloquei No Máximo Aqui Tem O Minimum Só Que Eu Sei Todo Mundo A gente Sabe Né Galera Se Querer Perder Perder Uma Existência Né Ok É O que Acontece Sempre Que Você For Ligar Ela Eu Recomendo Você Deixe No Máximo Pronto Realmente Quando Você Estiver Aqui Utilizando Aqui Ela É Como Nós Vimos Né Que Ela Trabalhou Aqui Não Voltou Do Zero Tá Você Vai Ter Que Estar Trabalhando Isso Também Mas Fora Isso Gostei Gostei Do Produto Beleza É Como Já Disse Repito Quem Gostou Do Vídeo Gostou De Tá Vendo O Produto Bem De Perto Tá É A Qualidade Do Produto Cabo Tá Flexível É Bastante Resistente É Nossa Parceira Sempre É Apoiando A Gente Aí Pra Trazendo Produto De Boa Qualidade Ok Tá Ó Legal Gostei Vou Trabalhar Bastante Com Ela Aqui Pra Verificar O Desempenho Dela Ok Um Abraço A Todo Tchau